Sempre deu a entender que estás furioso com este cenário. Furioso não estou, mas isto é tudo uma degradação da democracia. Vocês reparem que até o comunicado do pedido de demissão de João Galamba era uma mentira. Até um comunicado que diz eu não menti era uma mentira, porque João Galamba sabia perfeitamente que não ia ser demitido. Portanto, é um governo que até quando pede demissões mente, porque ele sabia que ia ficar quando pediu demissões. Como é que é possível isto levar a ser? Isto é gente que não leva nem o país, nem a democracia a sério. E há uma razão, há uma razão, para António Costa ter feito isto, que é muito simples de perceber e explicar, igualmente degradante, lamento dizê-lo assim. Vamos lá ver. Marcelo Rebelo de Sousa agora ou dissolve ou deixa de existir. Passa a ser uma não existência política. Porque Marcelo disse que era que queria a demissão de João Galamba, Marcelo está a ameaçar dissolver a Assembleia há meses, portanto se não dissolve agora, acabou. Acabou a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Se volta atrás, se afinal era só bluff, se não dissolve o Parlamento, se não convoca eleições. E António Costa sabe isso. E também sabe que a possibilidade de ir a votos é muito elevada. António Costa está na mesma posição que o Bloco de Esquerda e o PCP estavam em 2021. Acha que se for a votos agora, perde menos votos do que ir a votos no tempo regulamentar. Mas uma terceira nota final, que é aquilo que me faz mais impressão e que fomentou o meu olhar, por assim dizer, Sandra, é que António Costa só quer a dissolução do Parlamento agora, porque se dissolver a Assembleia, também dissolve a comissão de inquérito. Portanto, vai a votos. Antes de Pedro Nuno Santos ir ao Parlamento contar a verdade, antes de Frederico Pinheiro... Tu achas que o número é tudo só para evitar a cenário. Antes de Frederico Pinheiro ir ao Parlamento para contar a verdade, antes de Duque Santos Mendes ir ao Parlamento para contar a verdade, antes de João Galamba ir à comissão de inquérito. Portanto, António Costa não quer só a dissolução da Assembleia para ir a votos o mais cedo possível e ainda tentar ser o mais votado. Quer a dissolução da Assembleia para a comissão de inquérito não o impedir de voltar a ganhar eleições. É só isto. Ser um bom serviço à democracia não é péssimo e é uma vergonha.